Nós estamos visitando as escolas municipais, o município, e hoje nós estamos exatamente aqui na escola Lucas Tomás Menk, aqui na rua General Zólio. Visitamos o prédio antigo, aonde ainda funciona a escola, mas viemos conhecendo logo esse novo prédio, um prédio que iniciou na gestão anterior, em 2014, são quase 2 mil metros de construção, um prédio maravilhoso, um amplo espaço, salas de aula moderna, uma bela estrutura, investimentos públicos aqui de 5 milhões e 600 mil reais e estamos preparando, estamos na fase final para a gente entregar para a nossa comunidade essa escola. Ficamos felizes com o que estamos vendo e presenciando essa obra, dinheiro bem aplicado, responsável, parabéns à Secretaria da Educação e vamos cobrar que nós possamos estar inaugurando logo no início do ano letivo de 2019. Mas, parabéns a quem desenvolveu o projeto, a comunidade que exigiu e a todos, inclusive a construtora que fez essa bela obra. Então, parabéns e com certeza o ano que vem vamos disponibilizar a nossa procuração. Obrigada ao prefeito pela visita e obrigada a todos que aqui estão colaborando.